Música Termina amanhã a segunda mostra de cinema de São Miguel do Gostoso, o evento que acontece numa das praias mais belas do litoral norte Potiguar. Reuniu 46 produções entre longas e curtas de todo o Brasil. Se o cinema já é mágico, imagine debaixo de um céu cheio de estrelas, em cima e na telona. Atenção, vamos iniciar mais uma sessão. A segunda mostra de cinema de Gostoso reuniu 46 produções, entre curtas e longas, de cineastas brasileiros. Todos com exibição gratuita e ao ar livre. Mais de mil pessoas assistiram as exibições na praia de Maceió, no município de São Miguel do Gostoso, que fica a 110 quilômetros da capital Potiguar. Apesar das cadeiras, teve gente que preferiu assistir sentado ali na areia mesmo, como esse casal, que aproveitou para namorar no escurinho do cinema ou da praia. Está perfeito o ambiente, o som, as pessoas, as estrelas. Perfeito. É diferente. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, ainda tinha comentado isso com ela. Dá para namorar também? Está escurinho, né? Dá, igualzinho uma sala de cinema. Entre os filmes, destaque para a tatuagem de Pernambuco, Branco Sai, Preto Fica, de Brasília, e Dominguinhos, do diretor paulista que se encantou pela cultura do povo nordestino. A gente resolveu contar desse nordestino, neto de índios, de uma família que viveu na seca, que passou fome, né? Então trazer o quintal do quintal, do quintal do Brasil, né? Para as telas. O idealizador da mostra é o cineasta Eugênio Pupo, mais um paulista que se encantou pelo lugar. Eu me apaixonei em 2000 por esse lugar. Em 2005 eu percebi que a cultura local estava se perdendo. Uma invasão muito grande de turistas, etc. E eu resolvi pesquisar para fazer um filme. Encontrei pessoas incríveis e rodei esse filme. E a partir desse filme fiz esse projeto em São Miguel do Gostoso, que é o lugar que eu gosto muito. Com cerca de 9 mil habitantes, a cidade de São Miguel do Gostoso ainda tem características de uma vila de pescador. Mas é, hoje, uma das praias mais badaladas do litoral potiguar. Gente do mundo inteiro vem para cá em busca do vento perfeito para a prática do kitesurf e do windsurf. E agora também em busca de cinema. E olha que a cidade não tem sequer uma só sala para exibição na telona. Iana Freire é formada em cinema pela USP e acredita que a mostra é uma oportunidade para os cineastas potiguares. Nós temos grandes produções, que a galera tem roteiro incrível, direção de fotografia incrível, que ficar guardado dentro de um HD, às vezes, não é tão bacana para quem é realizador de audiovisual. E ter uma possibilidade aqui na mostra, de mostrar isso para todo mundo, é muito bom. Paralelo à mostra, tem a formação. Desde agosto, 52 jovens da região de São Miguel do Gostoso, que vivem em assentamentos rurais, recebem capacitação em audiovisual. São oficinas sobre roteiro, câmera, direção, atuação e história do cinema. Eles também ajudam a organizar a mostra como assistentes. Eles ensinando, passam muitas coisas novas, como o cinema, fazer cinema que eu nunca tinha feito, ou sabido de alguma coisa. Eles fazem várias oficinas e, no final, combina com a produção de dois curtas. E a última oficina desse projeto é de como organizar uma mostra de cinema, que aí eu venho dar essa oficina. Eu sou coordenadora do curso de produção cultural do IFRN, então vem comigo 15 alunos que trabalham na produção, espalhado em todas as pastas. E os alunos daqui desse projeto, os alunos de São Miguel do Gostoso, de assentamento rural, eu faço treinamento com eles, para eles serem assistentes de produção dos meus alunos do IFRN. A mostra reúne filmes que normalmente não entram no circuito comercial. Por isso, a necessidade da realização de debates como este. Aqui, os cineastas discutem principalmente a captação de recursos e a distribuição dos filmes. Aqui no Rio Grande do Norte, só existe um edital para a produção de cinema, com um investimento anual de 15 mil reais. Enquanto estados vizinhos, como Pernambuco, já investem mais de 20 milhões na produção audiovisual. Para o pesquisador Jean-Claude Bernadette, professor da USP com mais de 20 livros publicados e que participou de cerca de 40 produções cinematográficas, o modelo de financiamento do cinema brasileiro precisa ser revisto para garantir a liberdade dos temas tratados na telona. Esse sistema do Estado dar dinheiro, enfim, ceder dinheiro aos cineastas, tem um preço político. Não é propriamente uma censura, porque as empresas estão livres de aplicar, pela lei Rouanet, audiovisual, de aplicar ou não aplicar, não é propriamente uma censura, mas, inclusive, você encontra isso em certos pareceres, por exemplo, do BNDES, certos assuntos não serão abordados. Que beleza! Excelente reportagem de Thales Ícaro e de Eugênio Bezerra, que foram até São Miguel do Gostoso, essa praia belíssima do nosso litoral, e aí fazendo cinema também, motivando novas produções aqui do cenário cinematográfico local. E...